Olá, tudo bem? A Palavra de Deus nos diz em João capítulo 11, verso 25 Nas palavras de Jesus encontramos uma afirmação poderosa e cheia de esperança. Ele se apresenta como a ressurreição e a vida, oferecendo-nos uma promessa eterna. Essas palavras nos convidam a refletir sobre a vida, a morte e a fé em Jesus Cristo. Jesus é a ressurreição. Jesus não apenas realizou milagres de ressurreição durante seu ministério terreno, como no caso de Lázaro, mas Ele mesmo ressuscitou dos mortos após sua crucificação. Sua ressurreição demonstra seu poder sobre a morte e nos dá a certeza de que Ele é capaz de nos ressuscitar espiritualmente, renovando nossa vida e nos concedendo a vida eterna. Jesus é a vida. Jesus não é apenas a fonte da vida eterna, mas também a essência da vida plena e abundante aqui e agora. Quando nos conectamos a Ele por meio da fé, recebemos uma nova vida, cheia de propósito, alegria e paz. Ele nos convida a caminhar ao seu lado, desfrutando de sua presença constante e do amor transformador que Ele tem para oferecer. A promessa para aqueles que creem. Jesus estende essa promessa de vida eterna a todos que creem nele. Mesmo que enfrentemos a morte física, a fé em Jesus nos garante que viveremos eternamente com Ele. Essa esperança nos fortalece, nos consola e nos motiva a compartilhar o amor de Cristo com os outros, para que eles também possam encontrar a vida que só Ele pode oferecer. Oramos. Jesus, querido Jesus, agradecemos por seres a ressurreição e a vida. Reconhecemos que em Ti encontramos a esperança verdadeira e a promessa da vida eterna. Ajuda-nos a crer em Ti com todo o nosso coração, a confiar em Teu poder sobre a morte e a receber a vida abundante que ofereces. Que a nossa fé seja fortalecida diariamente para que possamos viver de acordo com os Teus propósitos e compartilhar Teu amor com aqueles ao nosso redor. Dar-nos coragem para enfrentar as dificuldades e a certeza de que, mesmo diante da morte, viveremos em Ti para sempre. Em nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Que esse devocional tenha sido uma fonte de encorajamento e inspiração para você. Que a verdade de Jesus, como a ressurreição e a vida, permeie seu coração e traga esperança em todas as circunstâncias da vida. Deus de Israel te abençoe. Shalom.